Karo Kahn vs. Francesa E vamos ver... Deixa eu botar o fone aqui, né? Vamos ver o que acontecerá, né? Vamos jogar do avanço Ok Eu até hoje não entendo muito bem essas posições de Karo Kahn Mas ela tem alguns planos parecidos com... Ah, esse bispo só veio, né? Ele trancou a volta do bispo dele, né? Esse bispo só tinha uma passagem de ida, né? Tá, agora ele atacou aqui e atacou aqui, né? Ahn... Eita, nóis, hein? Eu vou... Eita... Atacou aqui, né? Duas por uma, né? Esse bispo tinha que estar aqui, na verdade, né? Pra ele poder tomar e eu dar o descoberto, né? Eu vou rocar mesmo Deixar cair o peão Infelizmente Ah, mas se ele toma de cavalo Eu tenho esse, né? Isso Ah, agora ele tem cheque Ele tinha cheque aqui intermediário, né? Ele tinha cheque ali Vou jogar esse aqui, então Ah, ele pode tomar de dama Não estamos fazendo boas escolhas, né? Ok E ele, novamente, tem um cheque aqui, né? Fazer um lance muito estranho agora, né? Vamos ver o que ele faz Vamos ver o que ele faz Dois peões a menos, né? Jogar esse aqui Pra jogar esse Se atacar aqui Se atacar aqui, atacar aqui, né? Tem esse que é muito chato Mas eu tomo, né? Opa Torneio na outra Na concorrência, né? Interessante Teveros Interessante, né? Eu posso jogar esse aqui, né? Seja o peão Tenho esse aqui Tenho esse ainda, né? Venho um tempo em cima da dama Tomo o bispo Posso jogar, inclusive, né? Vou jogar Esse peão Esse peão tá sem casa, inclusive, né? Posso ganhar outro tempo em cima da dama agora, né? Mas eu vou tomar aqui mesmo Tomou aqui, ok? E agora eu tomo aqui, né? Peraí Antes de fazer isso, eu vou fazer esse, né? Mais um tempinho em cima da dama Tomou aqui, agora eu tomo aqui, né? Tá caindo aqui, né, filhão? Ah, mas tá caindo Tá caindo meu bispo ali, né? Tá caindo aqui, né? Ok Vou tomar aqui E agora eu começo a abrir algumas linhas, né? Pra nós Eu vou atrás dessa dama Ele tá no apuro Né? Isso é bom pra gente Vou dar um chequinho aqui Vamos ver o que ele faz Eu gravo esse aqui Na malandragem, né? Agora eu tento Ver com tudo Não quero trocar Quero dar cheque Agora eu jogo esse aqui E jogo esse aqui Ok, 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 ok Vou fazer esse aqui antes, né? Tomar esse peãozinho solto aqui, né? Agora Ah, posso até tomar esse agora, né? Posso até tomar E tá Tudo bem, né? Tomo Tem que tomar de torre Tomo de torre Toma de dama, né? Eu quero ganhar um tempo Em cima dessa dama De novo Ah, mas tá caindo minha torre Aqui embaixo com o cheque, né? Não posso tomar, então É, não posso jogar aqui, aliás, né? Posso tomar Posso trocar tudo Mas eu não quero trocar tudo Essa é a coisa, né? Tomar aqui Vou tomar aqui E agora Lascou, né? Trazer o rei Não sei pra onde Porque Estamos Ah, se bem que ele não tem Muitas casas também, né? Eu tenho aqui Tenho aqui Tenho Tenho Aqui de novo Vamos ganhar uns tempinhos, né? Pra onde ele vem Vou vir aqui agora Pra trocar um pouco Agora ele vem pra cá, né? Beleza Aí Caiu com o cheque Caiu com o cheque Cheque Perdi o costume E esse Tempo ele avança, né? Aqui Aqui Avançou Cheque Eu opacoço Fiz besteira agora, né? Aqui Incrivelmente Ele não tem cheque Também, né? Pra me pentelhar, né? Tomou Tomei E abandonou Vamos ver se ele aceita Revanche Aceitou Aceitou Vamos Vamos ver o que ele joga Ele joga o caracan Eu vou jogar francês Agora, né? Detalhe que ele é francês Tem esse grande detalhe Eu vou jogar C5 Nada Dentro da teoria, não Não sei se joga C5 Nessa posição Normalmente Cavalo C6 Bispo D6 Aliás Esse peão É, isso pode ser um problema, né? Pode ser um problema Uma fraqueza Esse peão Agora, né? Ele tá caindo E agora Cavalo de G E7 Tá vindo, né? Tentar salvar as coisas Ok Torre E1 É o lance, né? E rock Uma francesa Das trocas, né? Da Nisso, né? La Françoise De Las Trocas Aqui é É um poço, né? De cultura, né? Tem que jogar F6 É um lance Feio Mas fino, né? Lance Ô saudades Torneio presencial, hein? Misericórdia Vamos ver Que que ele Tá pronto Ataquei o bispo Dele, né? Isto não pode Ser ruim Porque tá vindo Aqui Ai Tomou, né? Meu cavalito Tá bom Incrivelmente O rei tá seguro Aqui em F7 Incrivelmente, né? Mais ou menos Eu tenho o bispo G4, né? Agora o bispo Branco Joga Esse bispo Branco Joga Posso avançar, né? Aí vai jogar Cavalo aqui, né? Joga Cavalo ali Tá com o meu bispolino Acho que eu vou atacar Também, né? Nem tudo é festa Aqui, né? Toma Toma E eu tenho que recuar, né? Ah, tem Ah, mas aí eu Tomo torre, né? Vamos desenvolver peça, né? E tentar criar uma debilidade Aqui Isto, garoto Isto Isto Garotinho Isto mesmo Vamos criar algumas debilidades Agora, né? Vamos Nossa, ele tem esse, né? Que é muito chato Aí eu troco Se ele tome Eu tomo lá E dá elas por elas, né? E eu tenho um pião Pintelhando Meu cavalo De C6, né? Aí cavalo Cavalo E5 Tá certo, né? Por exemplo C4 Joga C4 Bispo Por F3 Dama Por F3, né? Ah, aqui eu tomo, filhão Criar mais uma debilidade Aqui Tomar de dama Eu tomo de volta, né? Se tomar de peão Vem cavalo, né? Tomei Vem cavalo Cavalinhos Cavalitos Cavalitos Agora eu quero passar essa torre pra cá, né? Incomodar esse bispão aí Vamos tentar Ah, dá pra jogar É, tem esse que é chato, né? Se esse vem aqui pra manobrar pra cá, né? Aí eu cubro a casa dos dois As duas casas do bispo dele, né? Isso Jogou esse Eu venho aqui Mas esse bispo não tá jogando, né? Tem esse detalhe Esse grande detalhe, né? A diferença de dois peões dobrados pra esses dois peões dobrados, né? Que esses dois defendem, né? Esses dois não defendem Aí eu jogo esse Travei Travei o bispo dele aqui Ele não tá sem muito o que fazer, né? Ele quer Nossa, ele tem dois segundos Eu tenho dois minutos Caramba, hein? Vamos outro Vamos revanche com o parceiro Vamos ver se ele aceita Recusou Vamos A capivara é o beat mais legal